Cuidado com o eclipse lunar dessa semana. Sabe por quê? Essa semana tomem muito cuidado porque vão ter vários dias impróprios para a agricultura. E se você cultivar ou fazer manejo nesses dias, vai dar ruim. Olá, pessoal. Eu sou Paula Capone, da Agricultura da Abundância. Eu sou JK, criador do Método da Agricultura da Abundância. E esse é o Semanastro. Aqui trazemos para você a previsão da semana de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura. Para você plantar e colher orgânicos e viver da terra de forma abundante e sustentável. É isso aí. Então já deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com a amiga e se inscreva no canal se por um acaso ainda não for inscrito. Para saber mais assuntos sobre o Método da Agricultura da Abundância, também vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa se aprofundar e produzir orgânicos e abundância e poder viver da terra de forma abundante e sustentável. É isso aí. Então vamos lá, porque essa semana está repleto de dias impróprios e você tem que tomar muito cuidado com esses dias. Exatamente. Então já pegue o seu caderno aí, sua agenda e a sua caneta para você já marcar esses dias para você realmente não ter nenhum problema aí na sua agricultura, perdendo aí, tendo prejuízos, tá bom? Então essa semana vamos falar da semana do dia 23 de outubro ao dia 29, tá? Então já quase a última semana aí de outubro e temos muitos eventos acontecendo essa semana. Então atenção, começamos segunda-feira já com a lua crescente, tá? Então a lua crescente é o momento onde a seiva da planta, a energia da planta está voltada para a sua parte superior, para caules, troncos, galhos, folhas, flores e frutos, tá? Então está lá nesse ápice. Subindo, né? Subindo para esse ápice. Exatamente, para chegar na lua cheia é quando esse momento de ápice, né? Então na crescente é esse momento. E aí na segunda-feira estamos então com a lua na constelação de Capricórnio. E Capricórnio é uma constelação que trabalha aí a parte das raízes da planta, tá? Tanto raízes, tubérculos, tudo aquilo que cresce abaixo do sol. E também estamos na lua descendente, que é outra movimentação da lua que vai trazer essa força para as raízes também, tá? Mas essa influência de descendência vai ter maior força para quem está sul do país. Então temos aí duas movimentações na lua crescente e descendente e na constelação de Capricórnio. E aproveite esse dia então aí para você realizar os seus cultivos, porque vamos ter vários dias impróprios ao longo da semana. Então vamos ter... Aproveite aí o que você pode fazer então nessa segunda-feira aí com essas movimentações. Então como o Paulinho falou, você pode aproveitar a segunda-feira para poder realizar a maioria dos seus cultivos. Por quê? Porque ao longo da semana nós não vamos ter muitas janelas, tá bom? Muitas janelas para cultivos, tá? Algumas ou outras culturas específicas que nós vamos falar ao longo dessa semana, nós vamos estar falando algumas características. Mas como a lua está em Capricórnio, que traz essa força para o enraizamento, então é mais favorável você estar trazendo o dia de segunda para você impulsionar o enraizamento das maiorias das cultivares que você for introduzir, tá? Exceto algumas, tá? Que nós vamos falar aqui ao longo da semana, que você pode estar variando ao longo da semana. Porque vamos ter pouquíssimas janelas de espaço de tempo ao longo dessa semana para você fazer cultivos e atividades agrícolas, tá bom? Então aproveite segunda para poder plantar a maioria das culturas e aí preste atenção que ao longo do vídeo que nós vamos estar fazendo aqui é quais são as janelas e quais são as outras culturas que você pode estar priorizando ao longo da semana. Terça-feira, então, a lua já vai entrar na constelação de Aquário. E Aquário é aquela constelação maravilhosa que trabalha a parte das flores e também das ervas medicinais, trabalhando toda a parte do óleo que tem na planta, tá? Então, na lua crescente, está incrível aí para você fazer iniciar as colheitas aí das suas flores e ervas medicinais, principalmente aquelas pessoas que trabalham com óleos essenciais, com óleo, né? Retirar a extração de óleo da planta. Com beneficiamento geral, né? Além de só o óleo também, beneficiamento geral. Então o que mais você pode estar realizando aí nessa terça-feira? Então, pelo impulso da constelação que nós estamos, você pode estar focando também nos plantios, tá? Nos plantios aí das suas plantas, você busca o efeito medicinal, né? A parte oleaginosa da planta, você busca até mesmo as flores, tá? E como nós trabalhamos com os frutos, os frutos nada mais, nada menos do que a flor fecundada, você também pode estar focando aí nessa terça-feira o dia para poder fazer também plantios de frutíferas, porque nós temos uma semana bastante limitada, tá bom? E aí só vamos ter pouquíssimas janelas ao longo dessa semana. Então... Tem que ter uma delimitação aí muito boa dos seus espaços de tempo, tá? Se organizar bem a produção. Organizar bem para você pegar os melhores impulsos, tá? E não fazer atividades em momentos impróprios, porque vai dar ruim. Então não faça nada em momentos impróprios, porque realmente não vai trazer um impulso favorável, e sim um impulso desfavorável para a sua agricultura, para os seus plantos, para a sua produção. Exatamente. Então já na terça-feira, a partir de 19 horas, já vai ficar impróprio, tá? Então, porque vai acontecer aí um nó descendente do planeta Vênus, que quando esse evento acontece, também fica impróprio para a agricultura. Então a partir de 7 horas da noite, 19 horas de terça-feira, já vai ficar impróprio. E na quarta-feira, o dia todo impróprio. Atenção, tá? Porque vai acontecer um perigeu, tá? O perigeu por volta de 23 horas, na quarta-feira, ficando aí 24 horas impróprio. Quando esse evento acontece, é quando a lua está mais próxima da terra, tá? Então o seu efeito é completamente negativo para a agricultura, tá? Então assim, a lua está mais próxima, chegando do eclipse aí, então o perigeu é impróprio. Então quarta-feira, o dia todo impróprio para a agricultura. Então o que você pode fazer aí, né? Nessa quarta-feira. Exatamente, fazer atividades não agrícolas, tá? Arrumar a irrigação, arrumar a cerca, arrumar o galheira, arrumar as ferramentas, planejar, se preparar para as chuvas aí, fazer aqueles contatos comerciais, estudar, tá bom? Você já é aluno do CIMA, já tem todos os materiais lá para você fazer o planejamento. Se você faz parte da mentoria, a gente pode estar te auxiliando aí para você fazer o planejamento juntos e você poder reduzir o tempo de aprendizado aí, ter mais eficiência, mais produtividade, ser mais assertivo, tá bom? Então quarta-feira, foca atividades não agrícolas, tá bom? Então organiza a adubação, enfim. Não faça nenhuma atividade agrícola diretamente porque tem esse efeito negativo aí por a luz estar bastante próximo aí à terra. Quinta-feira, então, vai ficar em própria até 11 horas da manhã, tá? E por conta aí desse perigeu que tem efeito aí 12 horas antes e 12 depois que acontece, né? Então vai acontecer por volta de 23 horas de quarta. Ficando em própria até 11 horas da manhã de quinta. E aí a lua já vai estar, então, na constelação de peixes, tá? E peixes é aquela constelação que trabalha a parte das folhas e caules da planta. E atenção porque você também vai ter uma pequeníssima janela somente até as 18 horas de quinta-feira pra você cultivar aí as suas folhosas, folhagens em geral. Porque a partir de 18 horas já vai ficar em próprio novamente, tá? Porque vão acontecer aí dois nós, tá? Um nó lunar e um nó do planeta Mercúrio, tá? Então esse evento aí também, quando acontece, fica 24 horas em próprio. Então a partir de 18 horas de quinta-feira vai ficar em próprio, tá? Sexta-feira o dia inteiro em próprio também. Então aproveite aí essa quinta-feira de 11 da manhã às 18 horas. Então o que você pode estar fazendo com essa lua crescente em peixes? Eu, particularmente, quando os movimentos estão muitos negativos, assim, com muitas influências negativas, com poucas janelas, eu prefiro fazer atividades agrícolas como quando a gente tem uma janela maior, certo? Mas se porventura você precisa plantar, tá? Então aproveite esse período da tarde, tá? Para poder fazer o cultivo das suas hortaliças folhosas e das suas plantas que você busca produção de biomassa, produção de fibra, tá? Então se você já iniciou a implementação do seu sistema aí, tá? Então aproveite para poder plantar as suas plantas acumuladoras de biomassa, tá bom? Se você está num sistema sem irrigação, é um ótimo momento para você fazer aí o manejo, tá bom? das suas plantas com foco na produção de biomassa. Faça as atividades agrícolas, tá? Somente se for uma das últimas opções, tá? Porque eu, particularmente, não gosto de estar fazendo atividades agrícolas quando a gente tem pouquíssimas horas ali, entendeu? Porque nós temos um momento de transição e tudo, e isso pode impactar mais ou menos. Então para evitar, eu, particularmente, não gosto de fazer, mas às vezes a gente tem que fazer porque a gente precisa seguir com os processos, tá? Mas quem já é aluno do CIMA, quem já faz parte da mentoria, a gente já sabe quais são as técnicas e quais são as estratégias para poder re-otimizar esse fluxo, re-otimizar essa produção, tá? Para que esses impactos dos momentos mais negativos, dos momentos incrópios, não possam impactar tão fortemente, tá bom? Então temos técnicas e estratégias também para poder otimizar esses efeitos aí, caso a gente precise aproveitar essas pequenas janelas aí em meio a movimentações impróprias. Sexta-feira, então, fica imprópria o dia todo, e sábado vai acontecer o grande evento aí, que é o eclipse parcial da Lua, tá? Então, normalmente, quando os eclipses acontecem, eles vêm casadinha, né? Então, quando acontece o eclipse solar, que é na Lua Nova, tem a conjunção ali, depois, nessa mesma lunação cheia, quando a Lua estiver cheia, vamos ter o eclipse lunar, tá? E esses eventos acontecem apenas duas vezes no ano, normalmente. Então, vai acontecer esse eclipse no sábado, por volta das 17 horas, tá? Então, já ficando com a Lua cheia às 17 horas, quando a gente tem essa oposição perfeita entre o Sol e a Lua, e esse evento é completamente impróprio para a agricultura, tá? Então, fica imprópria aí o dia todo de sábado, porque ele tem efeito aí 12 horas antes e 12 horas depois que ele acontece. Vamos ter no domingo, então, voltamos à nossa programação da Lua, a partir de 5 horas da manhã, tá? Que é quando a Lua vai estar na constelação de Ares. E Ares é aquela constelação que trabalha a parte dos frutos e sementes da planta. Então, no domingo, que você vai poder ir para, voltar para a terra, cultivar principalmente as suas frutíferas. Lembrando que a Lua está cheia, então, excelentíssimo para colheitas de frutos, para beneficiamentos e consumo ali. Então, aquele momento onde a planta está cheia de sumo, a seiva da planta está lá no seu ápice, toda cheia de energia seiva ali, concentrada na sua parte superior. E, principalmente, nos frutos, porque a Lua vai estar na constelação de Ares, trazendo essa força e também sabor, doçura, né? Trabalhando aí as partes organolépticas dos frutos. A parte organoléptica é justamente a expressão da fruta, né? Sabe quando você pega aquele abacate, sente aquele gostinho de abacate? Sabe quando você pega aquele abacate ou aquela banana lá do mercado que você come, não tem gosto de nada, tem gosto de água? É justamente isso. Porque essas culturas produzidas em ambientes que não trabalham essas questões, muito artificial, acaba que a planta não tem a propriedade organoléptica dela, que é aquilo que ela veio a ser, é expressar aquilo que ela veio a ser. Então, quando a gente faz a utilização dos melhores ritmos, quando a gente utiliza as melhores técnicas, as melhores estratégias, e acelera esse processo, impulsiona através também dos consórcios da abundância, então, realmente, assim, a gente chega nesse padrão de produzir realmente orgânico sem abundância. Com sabor e qualidade. Com sabor e qualidade e alta produtividade. Fique atento, ao longo da semana temos vários dias impróprios para a agricultura, e aproveita essas brechas, tá? Então, no domingo pela manhã, você pode estar fazendo a colheita, principalmente a colheita, tá bom? E também pode fazer alguns plantios, algumas semeaduras de frutos, produturas de frutos, por exemplo, quem já está na época aí de fazer o plantio do milho para a pamonha, está um excelente momento para você fazer o plantio de milho para a pamonha, tá? Agora, se você quer milho, um grão seco, milho para poder separar a ração para os animais, um milho para poder você beneficiar, não é o melhor dia. Porque, justamente, nós vamos estar observando qual é o foco final que você busca na planta, para você entender qual o melhor ritmo. Porque é milho, porque vai ser tudo no mesmo dia. Você precisa saber qual é o foco daquele milho. Se é milho para a pamonha, se é milho para a silagem, se é milho para grãos, para a ração. Então, para cada foco, vai ter um impulso diferente. Nesse domingo pela manhã, está excelente para você fazer a semeadura do milho, para fazer a pamonha, fazer aquele curalzinho, tá? Que eu não gosto muito, mas muitas pessoas, você que gosta, você gosta, coloca aqui. E se você for plantar milho, coloca aqui também, para a gente saber quando vai estar bom aí, para você também ter essa experiência, né? De fazer o plantio e apreciar, tá? O produto final. E por volta, então, de 23 horas, a lua já vai mudar de constelação. Entrando, então, na constelação de touro, que trabalha aí a parte das raízes e tubérculos da planta. 23 horas, então, vamos levar aí para segunda-feira também. Já deixar o spoiler para você se organizar aí. Segunda-feira, então, dia 30 de outubro. Então, a lua vai estar na constelação de touro para você trabalhar raízes, tá? Mas lembrando que a lua está cheia, tá? Mas também já caminhando aí para a sua minguância, tá? Já começando a minguar. A orelha ainda está bem cheia no ápice. Então, é isso aí. Essas foram as indicações para essa semana. Para mais informações sobre o método da agricultura da mudança, se você realmente quer produzir orgânicos em abundância, clique no link que está aqui abaixo, se inscreva aqui e fique por dentro de tudo o que acontece na agricultura da mudança. Então, a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Então, não perca essa oportunidade, tá bom? Se você quer otimizar aí esses ritmos agora, clique aqui no link abaixo. Quem sabe você não pode ser selecionado para poder receber aí a mentoria da mudança e poder ter o meu apoio direto na sua agricultura para você produzir orgânicos em abundância e poder viver da terra de forma abundante e acertável. Então, é isso aí. Um forte abraço. Vamos aí aproveitar esses momentos, esses impulsos, tá? Tanto os impulsos impróprios como os impulsos favoráveis, tá bom? E trazer todos esses impulsos ao nosso favor para a gente produzir orgânicos em abundância e viver da terra de forma abundante e acertável. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo grande.